Para o vídeo Diga? Não, não, pode ir, é besteira Vamos lá, todo mundo aqui sintonizado? Togedon tá aqui A gente vai ver o vídeo com atraso na teoria, né? Não, pô Tá vendo aí, ó Ainda bem que eu falei Tá vindo, vai, foi Caralho, eu sou meio duro Não, não, não Não Outro dia, o Nerdtech veio me falar Que queria me ver fazendo um vídeo de sono Biscadol Quem falou? É, quem é esse cara que eu vou denunciar? Nerdtech não, o quadro do Jovem Nerd Passa lá, que conheço o canal E eu respondi pra ele que era bem possível De eu fazer um vídeo sim Mas isso foi antes de eu ver o segundo episódio Da série A parede ele tava maravilhosa como sempre Mas Esse deve ser um pouco ruim que fala sobre a série E vou te explicar por quê Vai te explicar por quê, galera? Vamos lá Filosofia 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 Autoconhecimento Sabe, desde que eu tava na barriga da minha vida São quase três décadas E depois de tanto tempo assistindo A gente vai se acostumando com certas coisas E até passa a gostar de outras Que antes achávamos bem estranhas Por exemplo Antigamente Não Eu realmente me senti mal assistindo aquilo Começou bem Começou Eu tinha quase a meter Tinha Acabou por aí, né? Tinha Acabou por aí Tá ótimo Eu tinha que iria passar Morrer Qualquer porra E meter o NTR Caralho Agora eu amo Começou bem, já Começou Cara, que isso? Calma lá, pô Como é que é isso aí? Caraca, pô Mano, começou a tocar Space Line Tem um minuto Se eu não gostava de NTR Agora eu como a esposa dos outros Começou a tocar Space Line Na minha cabeça aqui Do nada Transcendi Isso, cara Tá acontecendo, né? Mano, três décadas de assistir no anime Algumas coisas que antes eu não gostava E que agora eu comecei a me acostumar A gostar Bom, antes eu não gostava de NTR NTR Começou a música aqui do 2077, sabe? Acabou, mano Não foi um minuto de vídeo Já perdemos Foi o suficiente pra ele virar o senhor do sexo, cara Acabou Virou o senhor do sexo, velho Caraca Antigamente eu tinha horror A NTR Eu realmente me sentia mal Assistindo aquilo Mas hoje em dia Já não me incomoda nada Antigamente Eu ficava Mano Nada? Nada, pô Se comer a esposa dele Tá tudo bem É, hoje em dia Eu comer minha esposa ali O Billy Meu vizinho Há três anos O cara é formado Então não tem problema nenhum Não me incomoda, mano A Reis e Nobre Tua mulher tá Tua mulher tá traindo Com outro cara Tá não, pô É o mesmo cara Tá garoto Tá não, cara Já me acostumei já Caralho Que porra é essa? Caralho Tá bom Tá bom O vídeo tá top já Amém, amém Já valeu Já valeu tudo aqui, cara Vamos lá Namu Amida Boots Namu Amida Boots Namu Amida Boots Vamos continuar Hoje em dia Eu até gosto Antigamente Eu tinha horror O que é isso? Boys Love? Eu não conheço a Boys Love Eu ainda tenho Peraí, peraí Já não A gostar De outras Que antes Achávamos bem estranhas Por exemplo Antigamente Eu tinha horror A NTR Eu realmente Me sentia mal Assistindo aquilo Mas hoje em dia Já não me incomoda nada Antigamente Eu ficava irritado Com Boys Love Hoje em dia Eu até Eu ficava irritado Com Boys Love Boys Love Boys Love Boys Love é a Oi Eu me explico Peraí O cara botou Boys Love NTR Ah, ele tem que Boss Boss Chefe Ele botou Boys Love NTR Na mesma categoria Não é isso Não é isso, cara Em repulsa, né Peraí, pô E um Boys Love De NETORER Aí Aí o cara Aí pudeu Ele se delicia, né Até gosto Antigamente Eu tinha horror Antigamente Eu tinha horror Antigamente Parou 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 Que isso, velho Limpa essa mão, mano Vai gravar com a mão limpa Que isso, cara Confundi com uma igreja Esse cara da gente Tá Confessando aí Que porra é essa Peraí, cara Onde você malha No N-Hentai Meu Deus do céu Que isso, cara Que isso, cara Não é assim pra você Se expor Tanto na internet, cara Que isso Tentáculos agora O cara tá botando Meu cu O dia inteiro, tá ligado Peraí, peraí Ele tá falando Ele tá falando só de fetiche, né Não, antes Antes eu não gostava De NETORER Mas hoje eu tô de boa Antes eu não gostava De Tentáculo Mas hoje eu tô de boa Antes eu não gostava De Boys Love Mas hoje eu tô de boa Que isso Encontrou Você Cara, droguei E anda com um tentáculo No rabo Agora também Não, cara Respeita sua opção aí, cara Beleza Tamo junto Mas na verdade Não tamo junto não Porque eu quero você Peraí Respeita sua opção Porém, acho que Tentáculos no cu Pode te dar um problema Só isso Não compra um polvo E coloque no rabo Por favor Que quadros são aqueles No fundo, cara Gostas de botar em Tentáculos No cu do esposo dele É, do esposo dele Que quadros são aqueles Ali no fundo, cara É o Yumeko, velho É o Yumeko How to eat a pulsa Lacatinha, pelo cara O que aconteceu, mano? O que aconteceu com How to eat a pulsa Lacatinha, pelo cara? Parte 2 do filme Não tem como Se disser com essa Yumeko Pegando nos peitos O cara é muito sagrado Respeita sua opinião, mano Mas não faz, por favor Não transe com o povo Pra falar a verdade Eu ainda tenho Eu não Não incomoda nada Antigamente Eu ficava irritado Com o Boss Love Hoje em dia Eu até gosto Antigamente Eu tinha o Eu até gosto Cara Eu até gosto Ele Toma aí Toma aí Toma aí, pô Toma aí Sem julgar o cara Não Ele até Femboy, pô Femboy, mano Vale o femboy Vale o femboyzão Aí toma aí, pô Femboy ZR tem bastante Não quero falar nada, não É um prato esquerdo, pô, cara Não é porque eu leia, não, tá? Não é empírico, né? É um conhecimento industrial É conhecimento adquirido Mas, na verdade, eu ainda tenho Eu não só não gosto Como também acho que nunca vou entender isso Sério? Ah, não É, é Mas nada contra quem gosta Pois é Conforme o tempo passa Vamos aprendendo a gostar Ou a ser mais compreensivos Com certas coisas Porém Tem uma coisa Que não me deixou mais compreensivo Pelo contrário Tem algo Que não me incomodava antes Mas que agora Me dá Um ódio Que não é brincadeira É algo que pra mim É Isso Adorei que pra mim Ele manda o Saitama, né? Assim, um objetivo de vida Que eu tenho aqui, cara Ser um cara que eu queria um Saitama Tá ligado Vai falar de São certas atitudes Que eu defino como Virjar Veja bem Não é o protagonista Virjar O ato de virjar O verbo virjar Parece muito A audita pelo Marco, velho O verbo virjar Eu virjo Tu virjas Vindo de Virginho Virgínia Eu virjamos Vos virjais Tu virjas Tu virjas Vos virjamos Vigjarmos Vigjastes hoje Vigjarei amanhã Não me incomoda O protagonista Ser tímido Inexperiente Introvertido Virgem Ok Tudo bem com isso Tudo certo Agora O que não está ok É o protagonista lutar Com todas as suas forças Para proteger a sua virgindade Isso Isso eu não aceito Isso me irrita Eu amei a Mara Que garota Que wife maravilhosa Ela é divertida Maneira Inteligente Otária Que wife maravilhosa Ela já vai ter outro quadro Inteligente Otária Otária Assim Ela é Eu acho A Marinha Daora Mas Mas até aí Mas ela não existe Vamos falar Exatamente Até aí Ela não existe Pois é Tem uma camada Que a gente tem que saber E falar Player Ou seja Ela é A personificação Da perfeição Que perfeição É essa O Thiago Paz Refutou esse cara Olha aí O Thiago Paz Já deixou bem Bem claro Que não é a perfeição Não O cara não pode ver Gostosa Que automaticamente Perfeição Gostosa e otaku Perfeição Perfeição Bora aí Bora aí Linda Tudo Ou seja Ela é a personificação Da perfeição Mas Infelizmente O protagonista É insuportável É que nem o anime Da Nagatoro Eu amo aquela Falsa demônio Mas eu Pera aí Pô Eu amo Pera aí Pô Caralho A vida literalmente Tá fazendo Um pulinho com o cara Pô A vida literalmente Tá com o cara Aqueles merda Calma lá Pô Cara Ela é uma falsa demônio Mas ele falou que gosta Ele gosta disso Não tô brincando Ele falou que tem um vídeo Que ele assume Que ele gosta de mulheres A Jabulani Ele gosta de dominação Ele gosta de dominação Mas já tá errado Porque a Jabulani Nem gosta de homem Ela gosta de submeter O próximo Então Dane E a Nagatoro Isso é filha da puta Mesmo Mas tudo bem Mano Who made the devil So much stronger Than a man Já dizia Já dizia As músicas de Notre Dame Quem foi que fez O demônio Tão mais forte Que o ser urbano Por que Não resiste Não dá pra resistir Acabou O senhor do sexo Foi transcendido Tudo bem Que apanhar de mulher bonita É da hora Mas pô Pois é Primeiro tem que existir Vamos lá Isso eu vou ter que ser Consentimento De novo O problema não é o personagem Ser inexperiente Ou tímido Ok Ok O problema é ele ser Super afetado E escandaloso Mano Peraí Tímido Ok Ok O problema é ele ser Pô mano Isso é assédio Seu filho É da Vamos imaginar Num mundo hipotético Que não é o anime Que tá fazendo justamente Pra fetichizar Mas se uma mina Se uma mina Pega o teu braço Assim E bota na mão Da outra E tipo Fica forçando Assim Caraca mano Que virgem Tu É que nem o Shura Contando na mina Ei moço O Shura De hoteleiro Sim Sim senhora Diga Acho que a minha amiga Quer passar no Xeracard E aí Dá pra atuar Quer no Xeracard Quer no Xeracard Xeracard é bom Que tá um babão Hoje hein Aí Não senhora Não vou querer não Ih Tu é viado É Tu é viado Perra Não mas O Shura É um completo virgem Tá virjando Virjando Virjaste Shura Virjaste Marco diria Que ele é um Bundão 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 Não 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 Ele é Um Bundão Adoro Marco Sempre que um personagem De anime trans Ele faz um vídeo Sobre isso O personagem que não é virgem Sei lá Meu Deus Sexo Ser super afetado E escandaloso Com qualquer coisa Do corpo feminino Basta ele falar Desculpa Mas não estou interessado Em mulheres Beleza Ok Eu vou ficar no nosso boy love Aqui Questão resolvida Mas não Não é isso que acontece Eu vou te mostrar O que acontece Em vários animes De romance E de harem O protagonista Age basicamente Assim Por que você está me mostrando Seu peito Anime trip Cara eu acho que você fez teatro Aí mano Você Foda Irado Formado em teatro E tal Mas não fica encenando Isso Que coisa Que coisa Cris Pelo amor de Deus A gente está Cris Ele nem terminou Por favor Não Tudo menos isso Tudo menos Tirar um pedaço Da tua roupa Não Por favor Não faça isso Comigo Não Não Por favor Vira essa bunda Para lá Por favor Vira essa bunda Me trip Eu sei cara Você fez Wolfmeyer Nossa Muito A bunda O cara está Pensando Ficando o meme Do silence I don't want to be Horn anymore Silence Wait I don't want to be Horn anymore I just want to be Aí é a música de Guns É só isso Eu só quero ser feliz Em paz Virou crime Eu te imploro Eu não quero te ver de calcinha Eu não quero Eu vou fazer tudo o que você quiser Tudo o que você quiser Só não me mostra os seus peitos Você quer meu dinheiro? Tá bom Eu não tenho dinheiro Só deixa Minha virgindade É só o que eu te pedi Eu já tenho dica Eu tenho ela desde que eu nasci Por favor Quanto me não assiste esse vídeo Seu filho da mãe Ele não para 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 Eu já entendi Chega Ele não para Ele é uma lenda Amém Amém no Amém no Amém no Amém no Amém no Socorro Amém no Alguém me ajude Não, 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 não Para Para Ela quer me comer Não Alguém me ajude Ela quer Eu estava quieto no meu canto Ah não Será que deu um minuto Será que deu um minuto Ele fala isso Chega Cara Alguém Cadê o 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 Desquebra Desquebra Esse Caraca Não é Possível Cara Já Eu tive que dar O Tive que dar Para não Ficar Vendo Vídeo Porque Senão Eu ia Ter uma Crise Eu não estou Suportando Mais Eu estou No Meu Limite Já By The Dust Toma Vamos Voltar Para o Início Dessa Encenação Vai The Dust De Novo Meu Deus Céu Break Down Break Nada Ela cai em cima De mim Eu estava Queto Do nada Ela vinha Querendo Me dar Não É Justo Não Esse Cara Fecha Esse Vídeo Cara Não Dá Fecha Um Já Foi De Base Cara Eu Sei lá Mano Olha Como um Careca Eu digo O anime Não me Representa Depois A gente Tem que Ver O Vídeo Do Marco Falando Do Cara Que Pega A Tia Dele E Tem Um Anime Que Tem Isso Aparentemente O Marco Tá Surtando Qualidade O Youtube Brasil Tá Sempre Bem Servido Graças A Deus Amém 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 O budismo Aqui Também Tá Em Tá Em Voga O Cara Budisates Vai Pra Caramba Esse Cara Vamos Lá Não Alguém Me Ajude Eu Vou Quanto 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 Coringa Rindo Parabéns 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 Eu não estou suportando mais Quanto 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 O cara Já vai Bater Dois Minutos Disse Chega Vai Acabar Agora Vai Acabar Agora Aposta Aí Vai Acabar Agora Relaxa Acabar Agora Eu juro Tudo menos isso Tudo menos isso Não Me corte De mim Não Põe Espeitando Minha cara Porque Você está usando Um biquíni Na minha frente Você me odeia Você não vai tirar A roupa Na minha frente Parabéns Chega 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 Parabéns Está morto Não é possível Três minutos Disse Ia ser bom Ele Gravou um roteiro Para essa cena Especialmente Eu queria mostrar Como ele é um bom Ator Não é possível Portfólio Está aqui embaixo Viu galera Quem gostou disso aqui Está ligado Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu devo estar todo Vermelho aqui Estou Estou perdendo pressão Aqui Caraca Baixou a pressão Do Igor Igor Manda o endereço Que você precisa Chamar Samu A gente já manda Sabe o que é engraçado Que faz tipo Dez minutos Que eu deixei Establando aqui Um jogo E ainda está Nesse cara Falando isso Assim Caramba Ai cara Virou meta Não mano Virou meta Para mim Virou meta Isso aqui Eu estou amando Agora É slow Continua Vai até o fim Exmociva A gente vai até o fim Um minuto Não Não Pelo amor de Deus Aqui na minha frente não Para Para Não quero ver É uma mulher Alguém me ajude Ela quer a minha Agora acaba Polícia Agora Me fala Acabou mano Acabou Acabou cara Dois minutos Um minuto e cinquenta segundos Cara Do cara desenando Em dez segundos Ele faria algo mais simples Pelo amor de Deus Por que cara Para velho Amém Sofrimento I wish That I could turn back down Pronto Nenhum corista de série B Me deixou sofrer assim São Paulo perdendo Pro Tijuana Não me fez sofrer assim Caralho mano Necessidade disso O cara precisa ficar Fugindo e pulando E gritando Como se a garota fosse matado Porque o jeito Que esses protagonistas agem É como se a garota Ela tivesse armada Como se a cada aproximação dela Fosse um golpe Uma agressão Um chute No meio das bolas do cara Já entendi cara Como é que é a escudo Ficar paralisada Beleza Boca dela solta laser Ou é o peito Não é Tu lembra né mano Muito bom A demônio lá O bico do peito dela Solta laser Caralho Aquela merda É o compreensível Ele é tímido Ok Ok Eu entendi Isso é uma coisa Isso é uma coisa Agora ficar pulando E chorando E gritando E correndo Ai meu Deus Como se sua vida Dependesse disso Toda vez que aparece Um sutiã Ou uma calcinha É outra coisa Completamente diferente Você percebe? Cara É só uma gostosa Não é um vampiro Ou um alienígena Ou um serial killer Então dá pra parar De agir Como se ela fosse te matar? Eu não acho Isso engraçado Pelo contrário Eu acho revoltante Irritante Por isso Por mais que eu tenha Amado a Mari Com esse protagonista Não dá No episódio 1 Tava tudo bem Ele era tímido e tal Ok Perfeito Entendemos Mas no segundo episódio Quando ele começa A gritar E a pular E a pedir Pra Mari falar Com outra pessoa Porque ele não queria Vê-lo de sutiã Meu Deus Tadinho Por favor Você pode arranjar Outra pessoa Mano Você não vai fazer isso de novo Se ele começar tudo de novo Eu vou perder tudo Ele tá ensinando de novo Ele começa de novo Não vai Não vai Não vai 10 segundos Não vai 10 segundos Não vai 10 segundos Eu tenho medo Ah não Não, não, não Aí As senhoras e os senhores Vão me desculpar Mas aí foi ultrapassado O limite Do tolerável Pra mim não tem co... Eu adoro que aqui em cima Tem aqui ó Gregos Um cara estoico aqui Mandando esse vídeo Viu galera Estoico Olha só Eu pausei no All Jack aqui dele Ó Tá bom Parei no All Jack dele Cara, cada frame desse cara É um All Jack É um All Jack É um All Jack É um All Jack dele Muito bom Ele foi voto Não tem como continuar Mas isso me deixa muito triste Porque eu adorei a Maren Adoro ela falando com paixão Das suas otaquices Mas com esse protagonista É um hiper afetado É um hiper afetado Estou falando a mesma coisa 15 vezes no vídeo De biquíni já saiu pra todo Aí não tem como Se isso já aconteceu no segundo episódio Quer dizer que ainda vai acontecer muito Eu queria continuar Mas realmente Eu não consigo Mas a todos que continuarem Eu desejo um ótimo anime pra vocês Porque tirando o protagonista A Maren é sensacional Se fosse um anime só dela e das amigas Ah, eu assistiria super feliz Mas desse jeito Não dá E eu tentei Eu realmente tentei Mas quando o cara começa A pular e a gritar Porque tem uma garota na frente dele Aí não Aí eu vi uma grita Todas as células do meu corpo Gritam em desespero Gritam Antes de finalizar Deixa eu falar novamente Ok, ok, ele ser virgem O problema não é esse O problema é Esse comportamento afetado Escandaloso O xiliquento De tratar a mulher Como se ela fosse Um monstro De três cabeças Precisa disso Precisa ficar gritando Escondendo o rosto Ah, não, não, não Por favor, não me mostra Não quero ver Se eu vou ser espelho Se eu vou ser amaldiçoado Por favor, se cu Cara, você já fez esse exemplo Em dois minutos, mano Você não precisa fazer de novo, cara Pelo amor de Deus Todo dia é isso, cara Toda hora Esse vídeo é um looping Caralho É um looping É o By The Dust aqui, pô Daqui a pouco o vídeo O vídeo tem nove minutos aqui Quando vê a gente tá no minuto quarenta E não acabou o vídeo Você fala que amamos Eles não falam isso Mas é exatamente assim Guilhizagem Isso é engraçado mesmo É engraçado O cara quase se sentir agredido Porque a garota Tá discutindo Ou porque ela chegou perto dele Ficar tratando a mulher Como se ela fosse uma criatura Vindo do inferno Com a missão de arrancar suas entranhas E comê-las Com você ainda É vivo? Eu acho que realmente Infelizmente a vida curta demais pra isso Bom, esse tipo de protagonista Já me cansou Já me cansou Anos atrás Valeu o hack, caralho Valeu o hack Valeu o hack Valeu o hack Estamos vendo Vocês perderam Vocês perderam Uma coisa assim Maravilhosa Olha o Trollface aqui Pô, cara dele Trollface Caraca, pô Pausando o Trollface O cara inovando Igor perdeu Igor completamente Baixou a pressão Igor vai de base Hoje Paulo Faz uma figurinha disso Pelo amor de Deus Figurinha Trollface Vai ser o Trollface dele Esse queixinho pro lado É, o queixinho pro lado Pegou Que isso, quebrou de vez, mano Perdeu, perdeu Já era Caraca Ai, que isso Ai, cara Ai, cara Olha o hack O melhor canal de YouTube É o nosso Jovem Animate É o nosso Jovem Animate Minha porta abriu aqui, velho Peraí, mano Fechar a porta aqui Ai Ai, cara Shed Animate Versus Virgem Igual Cara Essa risada É o resumo do vídeo, né Trollface 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 Alô Você caiu na trollagem Da anime dele É, né, cara Meu Deus, velho Não bastou o Ojek, velho Não bastou o Ojek, mano Esses trofês aqui Foi bom demais Galera, por favor, mano Por favor, faça um emote disso 8 e 27, por favor Depois peguem e façam O recorde disso aqui Façam um emote disso, por favor, mano Pelo amor de Deus, cara Ai, muito bom, mano Valeu pela gank aí Não agradecer até agora Valeu pela gank aí Ai, já agradeceu Só que o Igor perdeu no processo De agradecer É Cara, o que eu gostei muito Colocar A Vereji E o Meco Fan Com ele, velho Tem que ter Ai, cara Vou terminar o vídeo aqui Vou terminar o vídeo Demora muito pra agir Ou fica com esse não me toque A garota perde a paciência E o interesse por ele Mas já o personagem burro É ainda pior Pois ele faz do mundo Um lugar pior Porque ele fica fazendo idiotices Ah, que prática Mas idiotices afetam Não só ele Como também os outros Ao seu redor Caraca, não seja idiota Dostoyevsky Mas, ó Se você gosta desse tipo De personagem escandaloso Que praticamente Tem que ficar gritando E mostrando que a Virgem Em cada atitude A cada segundo Beleza Eu respeito totalmente Vai fundo Não me incomoda nada Se você gostar disso O importante mesmo É se divertir Lembre de deixar o like Se inscrever Ativar o sininho E me diga Qual é a sua opinião Sobre esse tipo de personagem Ou seja O vídeo não importa, né, cara Depois de tudo isso O vídeo chegou Pra não porra nenhuma Nada, cara O cuzão, foda-se O cuzão do cara Ó, o Biscuedol Tem um negócio Que me irrita, hein Mas se você tá de boa Tamo aí, pô Acabou o vídeo Acabou Acabou o vídeo Não, não acabou o vídeo, não Tem que encenar Por dois minutos Isso é isso que importa Faltou eu encenar Por dois minutos ali Não Por favor, não Ai, cara Nunca mais quero ver Ele encenando na minha vida Ai, cara Eu amo Eu amo esse cara Eu amo esse cara Eu amo esse cara